Olá pessoal, daqui é o Anselmo Ralf E vocês já sabem que eu estou ligado aqui na TV Belas Que faz agora 6 anos, mês de abril Portanto, parabéns pra você Nesta data querida, muita felicidade Muitos anos de vida TV Belas, parabéns e tudo bom pra vocês, muito sucesso